Mentira, mentira, mentira. Não, 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 não. Álvaro, Álvaro, segura aqui o celular. Rápido, segura o celular. Segura o celular. Eu acho, não tenho certeza que é da Apple. Ei, antes de começar esse vídeo, eu vim com uma palavrinha abençoada, que é a que vocês amam que eu falo. E eu queria, vou até tirar o microfone daqui, eu queria dizer algo pra vocês olhando nessa câmera. Vocês vivem me falando que quer mudar de vida. Vocês vivem me falando que quer uma solução. Tá sem dinheiro, tá desempregado, tá passando por problemas, necessidade, tá se sentindo velho demais pra começar algo. Ou tá se sentindo que tá perdido, dando voltas em círculos onde você não encontra uma saída. Hoje, além de eu falar uma palavra especial pra tua vida, eu vim aqui te dizer que eu trouxe uma solução. E você vai sair desse vídeo com uma resposta. Eu tenho algo pra te oferecer que vai mudar tua vida a partir de hoje. Cara, mas como assim? Você vai me vender algo? Do que você tá falando? Você tem um curso seu que vai ensinar eu a andar? Não. O que eu quero te dizer é que se você quer mudar de vida, você precisa dar o primeiro passo. Você é a única pessoa responsável pelo teu sucesso. Para de ficar com medinho, porque se você tiver medinho, isso que eu vou te oferecer não é pra você. Se você quer mudar de vida, você tem o sonho de viajar o mundo, você tem o sonho de dar o melhor pra tua família. Criar os teus filhos sem faltar nada. Colocar tudo que você precisa dentro de casa, reformar a sua casa, enfim, algum sonho que você tenha. Através desse treinamento que eu estou te oferecendo, você vai mudar tua vida. Você é capaz pra fazer isso acontecer. O que eu quero te dizer? Eu fiz um treinamento maravilhoso que mudou a minha vida. Me ajudou a abrir a minha mente e começar do zero. Fazer o quê? Vender online. Gente, eu estou com uma loja online vendendo sem ter seguidor. Luara, mas você não tem seguidor? Eu tenho seguidor, mas eu nunca divulguei a minha loja, nem aqui, nem no Instagram. É particular, ninguém nem sonha o nome da minha loja e é na Amazon. Só que esse treinamento não tem nada a ver com a Amazon. Luara, você está confundindo minha cabeça? Não. O que eu quero te dizer é, através desse treinamento, eu aprendi passo a passo como sair do zero e começar a ganhar dinheiro. Você pode aprender a vender online, marketing digital, fazer muitas coisas. Tirar a tua vida do zero. Esse treinamento é pra quem não entende exatamente de nada desse mundo e quer encontrar uma solução. O treinamento pega na tua mão e te mostra passo a passo. Fiz com a Mika, ela é uma querida, tem o Instagram dela, ela é milionária. Uma menina de 26 ou é 23 anos, milionária. Que ela começou do zero, assim como você vai começar hoje do zero. E os próximos milionários podem ser vocês também, pode ser eu. Então, o que eu quero te dizer? Você vai aqui no link da descrição, vai estar escrito, este é o treinamento. Clique aqui e você vai clicar. Quando você clicar, você vai ver uma página que vai te mostrar tudo. Depoimento de pessoas que mudou de vida. Falando sobre tudo desse treinamento. E você decide se você quer ou se você não quer. E outra coisa que eu quero te falar, tudo que tem dentro desse treinamento que eu fiz, que eu indico pra vocês de verdade, porque tá mudando a minha vida. Eu tô ganhando dinheiro online, eu tô vendo a diferença. Então, esse treinamento mudou a minha vida, está mudando e vai mudar a tua também. Tudo que tem dentro dele, você, por um acaso, iria pagar caríssimo. Gente, o treinamento tá na promoção, por isso que eu resolvi aqui oferecer pra vocês. Não é parceria não, tá? Eu tô oferecendo porque o negócio é bom de verdade. Eu só vim aqui trazer pra vocês o que eu sei que é bom e que tem solução. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse link. Vai lá, vai adquirir o seu treinamento. Em menos de 48 horas, se você aplicar tudo que você aprendeu, até 48 horas você consegue recuperar esse dinheiro que você pagou no curso e encontrar uma saída pra tua vida. Vamos mudar de vida hoje? Então, se levanta dessa cama de depressão. Se levanta da cadeira desse sofá. Para de assistir televisão. Para de ficar só vendo a internet sem fazer dinheiro. É possível fazer dinheiro sentado nesse sofá que você tava agora. Você acredita em mim? Porque eu acredito em você. Então, bora pro vídeo. E depois você comenta aqui embaixo se você já conseguiu adquirir o teu treinamento. Hello, everybody. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara. Está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, antes de eu continuar o vídeo, eu quero falar pra vocês algo muito especial pra vocês, que é sobre esse café aqui. Muitos de vocês me perguntaram o que é Coffee to the Moo. É um café, gente, que ele é nitrogênio. Está vendo aqui? Você sacode ele, pega o copo assim, abre e aperta aqui dentro. Eu não vou fazer porque não tem água aqui dentro. Já tomei um hoje aqui dentro. E vou estragar o café. Claro que não, né? E eu gosto de tomar ele todos os dias. O que eu queria falar pra vocês? Esse café, gente, ele contém colágeno pink. Colágeno pink, ele deixa a sua pele bonita. O rosa, cada um tem alguma coisa, tá? O rosa é pra pele, pro cabelo, pra deixar você bonito. O marrom, que é o meu favorito, ele é pro seu keto, pra que dá mais magro, pra emagrecer. Está vendo aqui, ó? O azul, são três cores. O azul é o favorito dos meninos. Esse daqui é pro seu brain, cérebro, focos, pra você focar nas coisas. Então, esse é pro cérebro, esse daqui é pra emagrecer. E esse daqui é colágeno, deixa o seu cabelo bonito. Eu sinto que o meu cabelo, ele está bem mais, ó, tá vendo? Brilhoso, fortificado. Olha isso aqui. Lindo demais, né? Então, eu indico pra vocês, de olho fechado, Coffee to the Moo. Maravilhoso, certo? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem ir conhecer o produto. Continuando. Gente, estamos aqui no carro e viemos no lixo. Tem um lago aqui, tão bonito. E aí nós viemos no lixo, que a gente ama vir, que é o lixo da Burlington. E o amorzinho vai mexer. Deixa eu segurar pra você, amor. Tem uma louva no carro, por que não pega? Hum, aqui tá aparecendo que foi. Eu tenho nem a coça, vou dar. Sim, você parece que sim. Hum, que olor delícia, ganha de comer. Não, não. Não, não dá basura, Kevin. O olor de restaurante acerca de nós. Não, eu não gosto de comer, Rob. Ah, esqueci. As pessoas querem que eu fale só português com vocês. Não fale espanhol comigo. Só português. Fala oi, Kevin. Oi. Fala em português. Oi. Outras coisas. Como vocês estão? O que mais? Tudo bem? Pergunta em português. Já comeram? Já comi. Já comi. Comida gostosa. Comida gostosa. Fala aí assim em português. Como vocês estão? O que vocês estão fazendo? Mais alta. Na sua casa. E também que tenha um bom dia na escola. E... Fala só. Tenha bom dia na escola. Quem vai pra escola? O Álvaro, cuidado que tá um pouco surreito. O Álvaro. Sabe o que o Yassi falou? O que falou? Tenha um bom dia na escola. Quem vai na escola? Quem vai na escola? Só eles? Uau. É de noite, cabeça. Mas vamos lá. O papi vai fuçar pra nós encontrar bastante coisa boa. Fíper, cuidado, meu amor. Não quero ver você nada machucado, ok? Já encontrou. Já encontrou. Um cabide. Ai, dá um ana cabide. Amor, cuidado. Você tá jogando pra cá. Quase vai na minha cara. Até que esse lixo da Burliton não fede. Não, porque não é bom, não é bom? É. Cuidado. Deixa eu ver, doutor. Vou botar a chancla. Não, não. Tá com poeira. Não é cara. Sim. É uma cara. Fica de olho no carro também, viu? Alguém pega nosso carro e faz. Tem uma carro. Tá vendo? O que tem aí dentro? Burlitão, Burlitão, Burlitão. Ei, papel. Não? Papel higiênico, não? Não. Nada, nada? Eu fiz esse dinheiro na 4x4. Ai, deixa eu ver o que que é. Nossa, eu acho que esse dali é lixo de banheiro. É aquele ali. O que tem aí? Liquidificador. Meu, eu tô com... Fecha a boca, porque tem umas moscas voando. Cuidado, vidro. Cuidado. 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 Não. 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 Não? Olha que lugar lindo, eu amo esse lago, agora a gente vai mexendo esses lixos aqui, o Alvarito tá, o que passou amor? Tá lá dentro, o Álvaro disse que tá com vontade, como é que é? Português, precisa ter sorte desse lixo, para a gente ter muitas coisas para mostrar para vocês E para nós, as coisas para nós O que queres você? Encontrar muitas coisas O Yossi sabe mais português do que o Kevin, vai Kevin, se esforça É que temos que pedir a Deus para dar sorte E você amor, português, o que você quer que encontre no lixo? Ah, é o que há, né? Não, é em português amor Em português é o que dá para encontrar no lixo Vambora, vambora, vambora Vai, ali parece que é o lixo da Target Amor, põe a sua luva por favor Pagar a luva para o teu papai lá e assim Ah, Álvaro, põe a luva por favor Nas manos Depois a gente vai comer que a gente tá com fome Vou fazer um filézinho frito Vamos aqui então gente, vamos mexer o pão aqui Agora pode, hein? Vamos começar a ser no piso ali já agora E agora eu vou falar que eu vou escutar no lixo Ok Então prende a luva aqui por favor Nossa, a empolgação dele pôr na luva e não tinha nada, gente Nada E olha a minha sandália nova, que linda Adorei, ó Gente, eu amei Ela é muito confortável Parece Crocs O que é essa bagaça aqui? Não amor, essa caixa aí Ah não, não sei Então vambora Vamos no outro Vamos lá no outro Uhul Vamos pro outro Ah, o papi vem de carro É, a gente vai caminhar o papi Vai de carro, vai Não, já viu esse, não Vê aí Eu acho que o daqui hoje tá fe... Tá vazio, né? Uhul Tem? Ô Álvaro, diz o Kevin que há coisas aqui Nossa, tá fedendo podre Não, 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 não Não pode nem mexer Nossa Nossa Não põe a mão não, cara Tenho que passar álcool Que horror Esse aqui Não põe a mão É, esse também parece de comida Cuidado aí Cuidado aí assim Você vai cair, cuidado O que foi, senhor? O que você quer? Eu não vou borrar nada Folgado Cuidado que esse de comida tem racô Que medo O Kevin tem medo Vamos Eu creio que esse são tudo de comida Nem toca, melhor não Vamos lá Ó os patos Peraí, Álvaro O que? O que coisa linda Meu Deus Cadê o pãozinho? Meu Deus Ei Nossa, aqui fica muito pato Olha o tanto de cocô Patinho Cuidado Qual? Aqui? A ver Comida É, comida O outro eu creio que também Aí uma carro ali, Álvaro A ver Medicina É, não toca não É medicina não É muita Ah, pega um aí pra eu ver Aqui Aqui Um creme Vê se tá vencido Tem muitos Tá falando que é Antifugo 2% de creme Mica Nozolá Não sei o que lá Vê a data de vencimento Ó, expira Ah, vence agora Nesse mês de setembro Não pode não Cadê? Nossa Olha Abre aí pra ver Abre aí pra ver Abre aí Abre aí Nossa, olha isso Olha Muitos É, mas tá vencido Deixa Se tiver crocodilo Sai correndo Se vem no crocodilo Tendo que correr Igual Igual o povo fala Que o diabo corre da cruz Tem um móvel aqui, Álvaro Mas o móvel tá destruído Destruicionado Não, esses parecem que são Coisas de Ali, Álvaro, tem comida O Haku tá vindo Aqui tem um móvel Mas tá todo quebrado Quebrado Tem uns que é bem cheiroso Mas esse Não, esse não é esse Que tá fedendo Não, era o outro Esse aqui não tá fedendo não É ali que tava fedendo Eu pensei que era aqui Vem, amor Ó, Álvaro Tá um cheiro ruim aqui fora Mas aqui dentro não tá não Tem coisa ali, Álvaro Tem que jogar isso pra trás Só que tem que jogar pra trás, ó Pra trás Não põe a cabeça, amor Por favor Nossa Cuidado Ui Que são esses? Então, essa sacola Pode ter nem coisas aí, eu creio Não, amor Não, amor Esse de baixo aqui Sacola, né? Be careful Aí, ó Essa sacola Tá vazio? Tá vazio? Não? Aí, ó Tem muita coisa, parece Tem que ir ponendo do nosso Tem uma garrafa Deixa eu ver Tem a tampa? Hum, não sei Tem que procurar Ó, abro 20 dólares Deixa eu ver Vê aí É uma lamparina Eu acho Uma garrafa Ah, não Tá faltando Tá estourado, né? Tá estourado, uhum Não pode, é doce Não pode Não, essa não Essa daqui é de alumínio Não Não Estourado Eu acho que é da boa Ok, vem agora aqui Cuidado Ah, não, não Esses são de comida Comida Não Sério? Não parece Comida Lívia Ok O que é isso? É cortina, eu creio Cortina? Uhum Mas tem que virar Senão tá quebrado Tá quebrado, amor? Não, tá vendo Não, eu queria que tá Tá bom, vira aqui Mas estica ele Pra ver se ele roda Senão não dá certo Ele não quebra Virou? Mas se não é culpa Abrê-lo e não tem calo, amor Tem que sacá-lo aqui Então, tentá-lo Sacá-lo e tentá-lo Porque se vai levar É quebrado Melhor não levar A ver Agora busca-lo Abrê-lo bem Não, né? A ver Enfie-lo Agora vira Roda Tá entregado Meio dia Mas eu quero Llevar ele Uma pessoa Ah, leva outro E esses parafusos aí Necessitamos Então esse não É o parafuso Sim, necessitamos A ver Esse aí necessita, não? Dá pra fazer prateleira Quebra, agora aqui Então, quebra Vixe, eu já sei Quem tá vindo ali Álvaro Zona Você sabe quem, né? Sei Também faz bicho Espera aí A escova De pelo Tá nova A carta O papai encontrou Uma escova de pelo Mira Novinha Com preço Eu creio que há Muitas coisas aqui Toda vez Aí, Altir Ayuda por mim Aí, amor Esse cabo branco, não? Este? É, não tem outra parte Aqui Aqui Credo Credo Ui, que horror Ah, eu quero É uma vela Abrir pra ver Ah, mas tá quebrado Não Mas dá pra aproveitar Ela tá quebrada Tá boa Tá cheio Ai, que delícia Mas tá quebrada aqui, ó Vai ter que desfazer ela e montar Mas não põe a mão não Deixa aqui assim Põe a tampa aí Quebra Só não põe a mão no vidro Pra não quebrar Não coisar O que é isso? Ah, tá vazio Não tem nada, amor Dentro O Pernilongo picou meu braço Ai, o que é isso? Ai, que horror O óculos aqui tem Qual é o negócio que é isso? Não sei O prédio não prédio? Não Esse aqui sim Pra criança, ó Carimbos Ai, coisa aí, mira Powerball Olha, do gorila Esse é muito forte Ó, Álvaro Pega esse cabinho aqui pra mim Álvaro, esse cabo aqui, ó Aí, branco Não, é, é Esse aí Acho que esse é o conjunto Desse lá, ó É com aquele ali Ou não Talvez, não creio Que fofinho Eu preciso desse Desse coisa, Álvaro Ali, ó Ali, ó Esse, ali, ó Esse isopor aí Cheira ele É, vê se tá limpo Cheira Tá? Eu preciso Em si ou não? Não, né? Deixa eu ver Ah, não tá pedindo Amor, um perfume aí, ó Ai, ai Ai Aqui, uma coisa brilhosa Aí, aí É, que é isso? É um perfume, não? Ah, é uma louça De Natal, parece Mas já foi, eu creio Não Não Esse cabo branco aí Pega ele O grande, Álvaro Cabo branco É Ó, tem vidro Bem aí, perto do seu pé Cuidado que tem Tem vidro aí Cuidado Colocar as coisas aqui Ué, eu tenho um pouco de água Só se você pular por cima do saco Eu vou pisar a riba de onde? É, porque eu acho que É, eu creio que você vai se morrar Cuidado Cuidado, Amorito Cuidado, Amorito Amor, tem que ir mexendo Porque É, mas Aí, ó Esse saco não tem nada E esse verde aqui, ó Que é aí Não tem nada? Cuidado Que pode ter vidro aí O Kevin já tá ajudando Já com a luz Segurando pro papá O que que é isso? Você precisa, Kevin? Ah, não É revista, Álvaro Olha que ele tá Ah, eu quero, Amor, eu quero Não tá não É só amarrar aqui, ó É pra amarrar ponta com ponta Tá doido Não tá quebrado não Essas coisas aí, Amor Amor, aí É, o que que é isso? São Priscila Priscila Oh, meu Deus O Álvaro não quer pegar nada, gente Tá parecendo que ele tá jogando as coisas tudo fora No way Que lindo É de alumínio? Uau, gente Alumínio Tem que colocar Como você acha isso aqui? Tem que abrir É um leque Ah, tá quebrado, Amor Tá fedando? Ui Alguma coisa que tá aí Cuidado Ah, não, tá faltando Não tá aí nada Era como um jogo Parece um jogo de Ai, peraí Que que foi? Gente, o Álvaro pensou que era uma cobra Mostra aqui, Amor, pra eles Mostra aqui Gente O Álvaro pensou que essa cordinha era uma Falou até palavrão Tá amarrado Não, pode mexer aí mesmo, Amor Não tem problema Vai mexendo aí Arranca tudo aí Ó, pros cachorros Pega aí, Kevin Pros cachorros Tá rompido Tá rompido? Donde? Olha que legal Essa bolsinha aí O que que tem nessa bolsinha? Tá rompido O que que é, Amor? É um jogo Tá rasgado Os cachorros vão corrigir Ai, pera, pera Pernilongo Ai, Álvaro Ai O Pernilongo Deu uma picada fortíssima Na minha perna Até caiu o meu negócio Ai, sério Doeu, doeu, doeu Ai, minha perna É uma velhinha de 3 anos 4 anos Pode ser, pode ser Eu quero 34 Ah, o próximo ano Eu vou fazer 30 Ah, não, não é 34 Não, é 32 Ó, tá bom Daí Não tem problema, Amor Dá pra lavar hoje Ai, essa toca É pra secar o cabelo Segura aí É 14 É, leva, leva A gente vê Se a criança gosta Não sei Ai, Álvaro Agora essa picada Doeu, hein O Pernilongo Me picou muito duro Ui Tá doendo minha perna Até agora Ó, tem uma garrafa de água Mas não quero água não Olha, o par Tá bom O Kevin que gosta Não, olha As doces É, esse aí também A Gris também O Kevin O Kevin ama Meia grandão É, é um brinquedo Mas não precisa levar não Porque eles não brincam com isso É um pano Daí, daí, daí Eu gosto É um pano pra fazer artesanato Copos não Não, descartável não Sério, essa picada Nunca foi picada assim Na minha vida Olha que bonito Amor, só cuidado Se não tem vidro Sim, peraí, peraí Amor, deixa eu ver Amor, cuidado Se não tem vidro solto Sério Certeza, certeza É, tudo bem Eu quero Tudo bem É, fecha com cuidado Pega aqui Não, o Kevin pega É, vai pôr aí no cantinho Seu papai vai montar um carro Olha, tem um carrinho Deixa eu ver o que que é Não é Hot Wheels Mas é bom, gente Aí, vocês que gostam De carrinho Ou então vocês dão pro amiguinho Tomada, Álvaro É um tomada É um tomada Ah, amor Eu quero aquele negócio Pra pegar o peixinho Quando eu lavo o aquário Ah, tá quebrado Quando eu pego Ah, um fone, um fone Um fone Aí, é Tá vazio? Tá vazio ou cheio? Tá guia Eu creio que tá guia Deixa eu ver Segura aqui Mentiroso, Álvaro Deixa eu ver Eu quero ver Não, mentira, mentira Mentira, mentira Não, não, não Álvaro, Álvaro Segura aqui o celular Rápido, segura o celular Segura o celular Eu acho Não tenho certeza Que é dado É? Tá vazio ou tá cheio? Peraí, gente Deixa eu ver Você quer mentira Eu tô tentando Abrir, não abre, meu Ai, Álvaro Não abre, não Acho que não tem nada aqui, não Deixa eu ver Mas tá passado, não? Um pouco Mas não dá pra saber Peraí Ai, caramba Não tem bolas Não, 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 não Não, Álvaro Eu não acredito Meu Deus do céu Não é Não é Não é Não é Álvaro Isso tá Zerado Olha a cara do Kevin O Kevin já quer pra ele Álvaro Olha a cara do Kevin O Kevin Quase que vai se funcionar Não é, não é Olha aqui Véi Por isso que eu te falei Vamos naquele lixo Olha, véi Não tô acreditando, gente Chocada estou O AirPod Eu não sei se essa é geração Um, dois ou três Eu vou pesquisar na internet Eu vou mostrar E vou testar E vou mostrar pra vocês, amor Como você se sente? Como você se sente? Eu não sinto porque Eu pensei assim Como eu vou sair Mexe aí, mexe aí, mexe aí, amor Eu tô vendo outra caixa branca Eu quero luz Peraí, a luz Kevin É, porque esquentou meu celular Mas tudo bem Não tem problema não Vai mexendo aí Dá pra ver Peraí Ó, vou pôr bem mais perto O que é isso? Pueca? Não Outra toca Põe aqui, põe aqui junto com o telefone Põe aqui Não é calcinha, Álvaro Isso aqui é toca Segura aqui Ah, me copo Ai, tá quebrado Cuidado, cuidado De quebrar, chamou Tá Porque tá alçado, não? Não, tá alçado Tá alçado Eu vou ter que continuar gravando com o outro celular, gente Porque simplesmente descarregou Cadê o cremávora que você tá vendo? Mas, não sei se... Tá alçado, não podemos ver Ai, meu braço Tá alçado Tá bom Tá bom Vê se tá vencido Ah, ali, tem que olhar pra mim Não Ah, tá bom Ah, tá bom, dá pra ver Depois nós vamos ver Mira aí, de maçã Esse aqui é na linha, eu creio, não? É, é pro peru O cutles, ele gosta Aham, é de peru isso Pincel, eu quero Não, eu quero esse pincel Ah, slime Aí, ninhos Novinho, slime Tá no paquete Esse também Só não pode pôr no sofá Recuerda a última vez que aconteceu Sujou todo o sofá Manchou o sofá Não, não pode comida, não Essa bolsinha preta, Álvaro O que é? O que é essa? Não sei Ah, pronto Será que é ouro? Ah, não, é uma pedra Oxi, por que que tem uma pedra aí dentro? Ai Esse pênis longa puxada que ele me deu foi Olha, que bonito Ah, vai Ah, tá Tem o que? Não, não pode, adeus Não pode Um borrador, para borrar É, não pode É de comer Faz mal Esse pente eu quero, eu quero Olha aí Eu uso Para arrumar o cabelo em cima Esse óculos está quebrado? Ah, é para o cabelo também, para passar maquiagem daqui Põe na testa E esse não Tá faltando, né? Essa caneta aí, Álvaro Aí, ó Parece uma caneta Não é? Não Acabou Isso que era doce É doce, também não pode Acabou Mexe esse paquete aí também Aqui, ó Barro desse Aí, aí, aí Parece que tem Ah, não, tá vazio Tem água ali Cuidado Nossa E eu ainda falando para passar nesse vídeo Nesse lixo e você Ai, para quê? Eu falei, mano Esse lixo Sempre encontramos coisa boa Ai, esse cabo Eu quero Ali tem um fone Outro fone Aí, ó Esse gris aí É É um fone, não é? É um fone Tá quebrado? Tem que ter Tá quebrado? Não Tá boendo Então, azul Põe aí Ah, mas não era para ter rasgado o pacotinho Mas tudo bem Isso aqui Olha a nossa sorte de hoje Ihuuu É, cuidado Vamos olhar seu sapato Galera, eu sei que vocês não gostam que o vídeo chegue ao fim Mas o vídeo chegou, então o vídeo foi esse Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar E se você quer o de Paracas aqui no canal, já se inscreve Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Senão o YouTube não manda nenhum vídeo nosso para você Vendo algumas viagens que eu quero fazer no próximo mês E sim, a internet te dá liberdade financeira Para você viver do jeito que você quiser Liberdade financeira Viajar para onde você quiser Comer onde você quiser Fazer o que você quiser Vai na descrição do vídeo Para você adquirir esse treinamento Porque eu sei que vai mudar a tua vida E depois você ainda vai contar o seu testemunho Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que amanhã Beijinho de luz E Tchau, tchau